Raquel Xerazade é expulsa de A Fazenda 15. Oi, pessoal! Hoje é aquele dia de fofocar e contar as últimas notícias direto do celeiro, porque temos um babado fortíssimo vindo da Fazenda 15. Raquel Xerazade foi expulsa do reality na última quinta-feira, após uma briga intensa com a fazendeira da semana, Jenny Miranda. E não foi só isso, a Record cancelou até a roça que estava marcada para o dia, que seria entre André Gonçalves, Cali Fonseca e Nádia Pessoa. A produção reuniu todos os peões na sala e deu o anúncio bombástico. Segundo o manual de sobrevivência do jogo, é proibido colocar em risco a integridade física de outros participantes, e adivinhem, Raquel quebrou essa regra ao enfrentar a fazendeira Jenny. É o famoso não pode, não dá. A cena que causou essa reviravolta será exibida no programa de hoje, então preparem a pipoca, porque isso vai ser épico, e como se isso não fosse o bastante. A eliminação de quinta-feira também foi cancelada. Isso mesmo, meus amores, vocês não vão descobrir quem sairia. Agora, é hora de arrumar as malas da Raquel e guardar no closet. O que será que rolou nos bastidores dessa confusão? Fiquem ligados para mais fofocas e tretas na Fazenda 15.